Olá, meu nome é Ramiro. Hoje vou falar para você sobre o modo de segurança ativado com msconfig. No Windows 10 está tendo um bug estranho. A pessoa faz bem assim, apertar a tecla Windows mais R para chamar o executar, né? Aí está aqui, né? Aí digitar ele aqui, ó, o msconfig, né? Digitar aqui o msconfig e clicar em OK, né? Aí quando chamar o assistente aqui, né? Nossa assistentinha aqui, vamos abrir aqui. Abriu o assistente, né? E vim aqui iniciar e vim aqui, ó, ativar o modo de segurança e clicar em OK e o computador pedia para reiniciar, né? Vou até desabilitar aqui. Aí o Windows ficava ativar o modo de segurança e não conseguia mais entrar no Windows. A senha ficava impossibilitada de entrar no Windows porque a senha não era reconhecida pelo Windows. A senha do e-mail aí. A senha do e-mail não era reconhecida pelo Windows. Mesmo a senha estando correta. Eu vou ensinar você a entrar no modo de segurança do Windows sempre usado o msconfig e eu não recomendo você utilizar o msconfig para entrar no modo de segurança no Windows 10, não. Recomendo usar esse método que eu vou ensinar aqui agora. Bora lá? É muito simples. Aí está aí no seu teclado, né? Você está teclado e tem uma tecla que tem uma seta. Essa tecla é a tecla Shift. Com essa tecla você vai entrar no modo de segurança do Windows. Vamos lá? É muito simples. Você vai clicar com o botão direito, né? Clica. Aqui em desligar ou sair, reiniciar. Aí você vai pressionar a tecla Shift aí. Segura a tecla Shift. Fica pressionando a tecla Shift. Segura e clica em reiniciar. Continua segurando aí. Clica em reiniciar. Continua segurando a tecla Shift. Vai aparecer a opção avançada ou isso aí, né? Estou segurando a tecla Shift aqui. Pronto. Aqui que nós precisamos aqui agora. Tem três opções aqui, né? A opção de cima é para continuar com o Windows e a de baixo para desligar o computador aí. A opção que nós precisamos aqui agora. Essa aqui é a do meio, ó. Solução de problema. Só dá um clique nele aqui, né? É simples. E vai aqui, ó. Opções avançadas. Você dá um clique. Aqui. Configuração de inicialização. É aqui que você pode ativar o modo de segurança do Windows aí. O bom desse método é que quando você terminar de fazer a manutenção, ele vai reiniciar e vai reiniciar normalmente sem precisar desligar o modo de segurança. Muito simples. Você vai vir aqui, ó. Clicar. Aqui vai ter várias opções do modo de segurança do Windows aí, ó. Tá aí. Configuração de inicialização. Você basta clicar aqui em reiniciar, né? Que vai mostrar as opções de modo de segurança lá. Você dá um clique aqui. Ele vai reiniciar. Tá aqui as opções. Aqui tem várias opções aqui do modo de segurança, né? Tá aqui, ó. Que você queira utilizar aí. O bom desse método, né? É que quando você ativar o modo de segurança, quando ele, depois que você fazer os procedimentos, né? As manutenção que você faz utilizando o modo de segurança, você vai reiniciar o computador e o computador vai reiniciar normalmente. sem instalar o modo de segurança. Simplesmente isso. O modo de segurança que eu te recomendo é habilitar o modo de segurança com rede. Que é, ele vai iniciar o Windows com o modo de segurança com a internet. Ele vai iniciar o modo com a internet. Aí você vai poder entrar na internet e baixar os programas que você queira aí. Vou ativar aqui. Tecla 5, né? Tá aqui a página de login, né? Com a senha. Aqui você vai ter que utilizar a senha do e-mail, né? Era aqui que tava dando bug aqui, né? Quando ativava o... o... o modo de segurança pelo msconfig. Porque a senha não entrava, não aceitava a senha do e-mail aí, do... do Outlook. Ou tanto do Hotmail que a gente tinha, né? Não entrava. Porque... o modo de segurança que eles ativavam era sem rede e também... não dava... não tinha jeito de entrar. Mesmo com a senha correta, não entrava. Pode entrar aqui? Pronto, já iniciou aqui, né? Já tá aqui em modo de segurança. Já tá com internet aí, ó. Internet aqui, com rede, com internet. Acesso à internet. Aqui, pode fazer a manutenção o que quiser aqui agora. Baixar antivírus, fazer... remover o que quiser aqui, né? Baixar antivírus pra remover vírus e por aí vai. Vou entrar até aqui na internet pra vocês verem aqui como é que tá. Tá aqui. Eu posso entrar aqui. Posso pesquisar o que quiser. Pode até entrar no YouTube aqui, ó. Se você tiver usando algum tutorial pra poder... seguir o tutorial, você pode usar o YouTube aí também, né? E tentar ver também o tutorial. E tá aí, ó. Entrei no modo de segurança com rede e funcionando aí corretamente. Meu canal aqui, eu vou entrar e entrar no meu canal rapidinho aqui, ó. Meu canal apareceu ali, T. Aqui. E tá aí. Meu canal aqui, ó. Modo de segurança do Windows. E você pode fazer uma manutenção. Tá aí o modo de segurança. E agora, quando eu iniciar... Quando eu iniciar o computador, o modo de segurança vai ficar desabilitado. Eu não habilitei aqui no MES Config, né? Você pode perceber aqui no MES Config, né? Vou até mostrar pra vocês aqui. Aqui no MES Config. Aqui no MES Config. Aqui no MES Config, tá vendo? Nem tá nem habilitado o modo de segurança por aqui, tá vendo? Aqui não tem problema. Então não tem risco pro seu computador ir, não. Pronto. Só isso mesmo. Bora reiniciar aí. Que vai iniciar normalmente agora, ó. Vamos lá. Iniciar. Aí ele reiniciar normalmente. Não vai precisar do MES Config pra entrar em modo de segurança. Ele tá dando muito problema no Windows 10. Tá dando dor de cabeça demais pra poder resolver aí. Vou logar normalmente aqui no meu Windows. Vou logar aqui normalmente no meu Windows. Com a senha PIN. Não vai ser a senha do e-mail. Vou utilizar só a senha PIN mesmo. O modo de segurança eu só uso a senha do e-mail. Não sei por que. E não funciona a senha PIN. Pronto. Minha Windows aqui tá normal aí. Tudo bem. Pronto. Acabou. Era esse o tutorial de hoje aí. Meu Windows iniciou normalmente aí. Apenas que quiser fazer manutenção, usa o Shift da teclada aí pra entrar no modo de segurança. Você entra nas opções lá da... Opções avançadas no Windows aí. Entra em modo de segurança aí. E faz manutenção que queira aí. Com o modo de segurança com internet aí ativado pra poder entrar lá e poder fazer manutenção. Nem precisa baixar por aqui. Você ativa o modo de segurança com internet aí no Windows. E baixa os programas que você queira aí pra poder fazer manutenção. E remover vídeos, remover drive. Tudo que você queira aí. E se inscreva no canal e compartilhe. Valeu. Até a próxima. Fui.